Li um artigo muito bacana do Portal da Liderança sobre líderes introvertidos. Como é difícil a pessoa que é um líder, que tem um cargo de liderança, exercer com excesso de timidez, com dificuldade no falar. E isso não é defeito, por favor, nada disso. É uma característica natural das pessoas. Trago em meu blog um texto muito bacana chamado É um líder introvertido? Transforme quatro fraquezas em pontos fortes. Quando a gente fala sobre silêncio, demasiada empatia, falta de conversa e, por fim, pequenos contatos no seu network. Acho que você vai gostar. Clique na descrição dessa postagem. Até mais.